Caros e meus caros, e as manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro? Não, elas não foram pífias exatamente como alguns poderiam gostar, mas estão longe de ser aquela expressão de um superpoder que daria ao Bolsonaro carta branca para atropelar Congresso, para atropelar Supremo, nada disso. A pergunta de fundo é a seguinte, será que essa gente que foi hoje à rua, com expressão do apoio a Bolsonaro, lhe permitiria hoje vencer a eleição? Eu ousaria dizer que não, e isso significa que o apoio ao presidente, portanto, está em declínio. É bom que eles levem isso em consideração. E por que houve muito menos gente na rua do que a presença desse pessoal nas redes sociais? Porque robô não tem carne e osso, robô não protesta. No fim das contas, o diabo é muito menos feio do que se pinta, como o diabo costuma ser. O diabo, afinal, é um mito.